Você é doido comprar uma objeção? E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e mano, hoje chegou o dia de eu dar um ovo de Páscoa pra Ana, rapaziada, todo mundo aí sabe né que a Páscoa tá chegando, é dia 4 agora do mês que vem, vou dar esse ovo meio adiantado mano, porque se eu chegar no dia, acho que não vai ter muita graça né, que ela já vai saber que eu vou dar um ovo de Páscoa pra ela. Esse dia eu fui no mercado e vi que já chegou vários ovos de Páscoa e pensa nos ovos caros mano, você tá é maluco, eu particularmente faz uns 3 a 4 anos que eu não sei mano o que é um ovo de Páscoa né, sempre chega a Páscoa e nem sempre a gente tem condição de tá comprando um ovo, porque é caro mano, querendo ou não é mais caro que você comprar uma barra de chocolate né, a barra vem muito mais chocolate. Mano, vamos lançar aquele ovo gigante né, vai dar pra Ana e vamos ver qual que vai ser a reação dela, acho que ela vai gostar muito porque mano, todo mundo gosta de chocolate né, eu gosto, creio que vocês também, a maioria aí 99,9% gosta de chocolate. Mano, então sem mais enrolação, vamos pegar a Saveiro, vamos partir lá pro mercado, vamos ver o que que ela vai achar, acho que ela nem imagina mano, porque falta o que, umas duas semanas ou mais pra Páscoa né, e dessa vez vamos ser adiantado mano, bora lá. Música Chegamos aqui no mercado, vamos acabar de dar aquele tapinha na Saveiro né, agora sim, achamos aqui os ovos de Páscoa mano, olha isso, vamos dar uma olhada aqui no preço né. Ó, 31, 31, 31, 39, 41, vixi esse aqui deve ser gigante mano, 69, vamos ver qual que é, deve ser esse daqui ó, é esse aqui mesmo. Olha o tamanho desse ovo mano, olha o tamanho desse ovo mano, cê tá é maluco véi, esse aqui deve ser chocolate branco, esse daqui deve ser o normal, não sei qual que eu vou levar hein mano, ele é de 500 gramas, velho hein, cê é louco. Vou levar esse aqui hein rapaziada, vou levar um desse, olha o tamanho do ovo que eu comprei mano, olha isso, nem cabe na câmera direito, cê tá é maluco, a Ana vai gostar hein, vai ter chocolate pra vida inteira agora, agora que é a hora né, vamos lá pagar. Música Música Mano, passei até um cinto, olha isso, cê tá é maluco mano, olha o tamanho desse ovo. Bom galera, acabei de chegar aqui em casa, mano, deu tudo certo antes de comprar o ovo de páscoa pra Ana, ela vai ficar muito feliz né, porque né, todo dia não fica, cê ganha um ovo de páscoa, como vocês viram lá, até que tá um preço razoável né, não tá muito caro, tem de todo preço, mas esse daqui era o maior que tinha mano, cê é louco. Então, ela foi almoçar agora, é o horário de almoço dela né, porque ela trabalha, na hora que ela estiver voltando pro serviço, ela passa aqui em casa. Mano, acho que ela nem imagina que eu vou dar esse ovo de páscoa aqui pra ela né, porque tá meio longe da páscoa, umas duas semanas, e dessa vez, nós foi adiantado né, então, ela chegando aqui, eu volto com vocês. Amor, comprei um presente pra você, que eu vou te falar, é grande, eu acho que é do seu tamanho, tá chegando uma data aí, eu acho que você já meio que sabe, entendeu, o que que é, é de comer, nem todo ano eu compro pra mim, e eu comprei pra você amor, por isso você tem que dar valor em mim, aí. Vou pegá-lo então, cê quer? Quer. Nossa, ele ficou bem, velho. Agora é a hora amor, o que que cê acha que é? Nossa, nem deu pra ver, é um ovo. Mano, acho que é um ovo? Ele ficou bem, que não deu pra ver. É porque eu sou magro mano, já deve tá vendo aqui atrás de mim. Tá meio exagera. Então amor, esse é seu presente, olha o tamanho do ovo. Esse tamanho, do meu tamanho quase. É o maior que tinha lá. Vamos abrir pra ver como é que é? Já quero comer. É pra você, mas eu quero comer também. Vem. Já nem sabe abrir. Olha, faz quanto tempo que eu não lavo. Quanto tempo que faz que eu não compro um ovo de páscoa? Só você né, amor? É, só eu né. Olha, veio até meio desembalado. Olha isso. Tamanho do ovo. Nossa. Meu Deus do céu. Ah não, olha aqui. Olha o tanto de chocolate que a gente perde. Pensa que é grandão. Mas onde vai segurar o ovo? Olha o tamanho do ovo, rapaziada. Meu Deus, é um ovo de... Você tá é maluco mano. Olha, parece que vem um negócio aqui dentro. Abre aí. Você é doido. Vou comprar um ovo desse tamanho. Ó, nossa. Vem até bombom. Ah, aí compensou. Compensou. Mas eu sempre ia ser comprado desse tamanho. Por quê? Porque você sabe que eu como pouco. É, e eu vou comer também. É metade a minha, filha. Olha isso. Nossa. Dá até dó de desmanchar. Dá até dó. Olha aí, tá certinho, mano. Gostou, amor? Gostei. Curtiu? Nossa, os desse tamanho eu nunca tinha comprado. Nem eu. Faz muito tempo, mano, que eu não compro um ovo desse. Eu compro aqueles pequenininhos de 5 real, aqueles que vende. Nem existe mais. Quando tá na promoção, depois que sai a Páscoa ainda. Olha isso, mano. Você tá doido. Gostou, então? Gostei. Aí, ó. Você é doido. Comprei um ovo de letão. Maior que você, amor. Acho que é do tamanho da sua cabeça. É um ovo de... Como é que chama aqui? Os bichos? Avestruz. Bom, galera, então. Esse foi o videozão. Espero que vocês tenham curtido bastante, né? Mano, damos um ovo de Páscoa aqui pra Ana. Amor, foi adiantado, hein? Pois é. E no dia da Páscoa, Ana vai comer o quê? Ovo. Não vai durar até lá. Você vai guardar até lá. Ah, vou. Duas semanas, batido. Vou guardar. Sem comer. Eu já arranquei um pedaço aqui, ó. Nossa, mano. Mulher é desse jeito. Mulher é desse jeito. Ganhou chocolate, não aguenta, filho. Não aguenta. Ah, tô brincando. Até eu sou assim. Eu sou louco por causa do chocolate. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se vocês curtiu, chama o dedo no like. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sino de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão. E adiantado. Feliz Páscoa pra todo mundo, né? Então, tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui. These days, I ain't minding my manners. At the party getting wild, please don't pull out the cameras. Even when I'm in your city, I have fulfilled advantage. Getting faded tonight, tomorrow we'll feel the damage.